Programação Celebes PE by Antônio Bernardi Estou eu aqui de novo pra mostrar pra vocês o que vai rolar no Celebes PE nesse fim de semana Promoção Celebes PE na baladinha com Jamil Quer visitar o camarim da banda Jamil nessa super festa? Acesse o Celebes e participe Veja também a entrevista com o It Boy e empresário Fábio Trindade Revelando todos os seus projetos CelebesPE.com.br, o hit da cidade Acesse o Celebes.com.br